Viu, amigo? Viu, amigo? Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Pra ninguém que você vai Pra ninguém que você me carrega Acima do norte Viu, amigo? 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 Vamos fugir No outro lugar, neste lugar Vamos fugir Planeagem no fogão Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar Vamos fugir Por onde é que você vai E você me carrega Pois E você me carrega E você me carrega E você me carrega E você me carrega Outro lugar Todo dia a gente morre Todo dia de maça Uma vana de maçã 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 Obrigado.